Misericórdia, Senhor Jesus amado, proteja, meu Deus do céu, tá pegando fogo, véi Chama o bom Jesus, que que é isso? Meu Pai amado do céu, que que tá acontecendo, amigo, olha isso Misericórdia, Senhor, que tristeza, que tristeza Que tristeza, amiga do céu, olha isso Meu Deus do céu Ai, misericórdia Que tristeza, Senhor Jesus Ai, credo, que horror Meu Deus, tô chorando de nervoso Véi, tô chocada Tô chocada Meu Deus Meu Deus Jesus 5 5 9 9 8 9 14 15 18 19 21 22 22 25 25 22 Obrigado.